E sem melhorar o sono, você não vai emagrecer. Por quê? Porque, como eu já falei, durante o sono, regula cortisol. E se o cortisol está desregulado, você vai ter mais compulsão. Na verdade, se o cortisol desregular, você não precisa nem comer para engordar. Porque o próprio pico de cortisol, ou cortisol baixo, te faz engordar. Então, cuidado com... Começa a entender. Porque não adianta você começar a querer entrar com remédio de emagrecimento, entupir de atividade física, sendo que a qualidade do seu sono é ruim. É um dos pilares hormonais de regulação hormonal para que o seu emagrecimento aconteça. Entenda de uma vez por todas. Nosso corpo é uma engrenagem. Não adianta você ter alimentação legal, atividade física legal, sendo que a base para a construção de uma casa sólida, forte, são os pilares hormonais relacionados ao emagrecimento. E o sono é um dos principais deles.